O Brasil possui um forte potencial para o uso da irrigação. Estima-se que cerca de 66 milhões de hectares poderiam ser cultivados utilizando esta tecnologia. A irrigação trata-se do uso racional da água no momento ideal e na quantidade com que cada cultura precisa. O Fabiano Reis esteve visitando a sede de uma das maiores produtoras de irrigação por pivô central do mundo e mostra para a gente agora como foi. Uma produção agropecuária com melhores resultados. Este é o cenário planejado no campo através da irrigação. No país, há um forte potencial de até 66 milhões de hectares para a utilização da tecnologia, com 5 milhões de hectares irrigados, sendo 1 milhão e 600 mil hectares com pivôs de irrigação. Mesmo utilizando apenas cerca de 10% de sua capacidade, o Brasil se apresenta como um grande mercado. É o que explica Renato Silva, diretor-presidente da Valmonte Brasil, multinacional norte-americana, fabricante de pivôs centrais que fatura mais de 3 bilhões de dólares no mundo. O desafio, conforme você comentou, é bastante grande. A gente está no início, vamos dizer assim, com relação à adesão da irrigação por pivô. Então, a gente está trabalhando muito no fato de disponibilizar esta tecnologia, aumentar a quantidade de irrigantes. Então, o fato é que a gente acredita muito na irrigação por aumento de produtividade e com segurança no campo. O produtor saber que todo ano ele vai ter a sua cultura, vai ter a colheita no momento que ele precisa, em função de ter a água no momento certo para a sua lavoura. No Brasil, a expectativa é de alta de 20% no faturamento em 2017 e incremento de 5% em 2018 pela empresa. O crescimento é explicado pela estratégia de ampliação da presença da Valmonte no campo brasileiro por meio das suas marcas Valem, de pivôs centrais e da Irriger, divisão responsável por monitoramento da irrigação e assistência técnica. A busca sempre da economia, dos recursos e tal, a gente busca sempre essa economia através de manejo. Então, a gente precisa de produzir mais, aplicando menos água e, consequentemente, utilizando menos energia. Então, a gente faz um trabalho de consultoria dentro da fazenda do cliente, onde a gente direciona para que ele aplique a quantidade certa de água no momento exato para a planta. O solo agrícola é uma caixa d'água, então ele tem uma capacidade de retenção de água. O que a gente trabalha é para repor a quantidade de água do solo na necessidade que as plantas, de acordo com a necessidade das plantas. Então, a gente tem a evapotranspiração, a gente tem vários outros fatores que a gente considera, existe um cálculo que é feito em cima de tudo isso, e todas essas variáveis nos dão uma quantidade de milímetros de água que a gente precisa de aplicar naquela determinada lavoura. Então, a gente tem a evapotranspiração, a gente tem vários outros fatores que a gente precisa de água que a gente precisa de água que a gente precisa de água.